Música Olá amores, tudo bom com vocês? Este é mais um vídeo Neste vídeo eu trouxe de novo essa peçanha aqui do meu lado E hoje a gente vai gravar um desafio O desafio de hoje é Eu nunca Pra quem não sabe, eu tenho papazinhos aqui E eu vou... E aí a gente vai sortear Cada um tem uma pergunta E eu vou dizer, por exemplo Eu nunca quebrei um vaso Exemplo Aí vai ter o eu já E o eu nunca Eu nunca fugi de casa Um, dois, três e... Você já fugiu? Não Fugi, mas por algumas horas, né Porque às vezes a gente discutia muito Por briga de irmão Qualquer mãe chamava atenção Mas eu fugi da rua de trás Ah... Aí era uma rua que não passava ninguém atrás de uma chácara Eu ficava sentada por algumas horas E aí eu voltava E era tudo de boa Eu nunca derrubei um muro Um, dois, três e... Ah... O meu não foi um muro, muro, né Eu só era pequenininha e empurrei a muretinha É... O pedreiro tava construindo no fundo de casa Eu era pequenininha E ele tava construindo a muretinha Eu fui lá e empurrei simplesmente Mas você, né Eu vou contar a história Então, galerinha Eu tinha discutido com o vizinho meu Quando eu era criança, né Eu tinha uns dez anos E ele também, quase a mesma idade E aí ele começou a me infernizar Encher o saco Minhas paciências, tal E aí o pai dele, coitado, né Tava construindo um muro E eu pra... É... Me vingar, né Tipo assim Dar uma descontada, né Eu peguei, né Eu vi que todo mundo Tinha entrado pra dentro da casa dele Era um muro que dividia a casa da minha mãe E a casa dele Do vizinho E o vizinho tava construído Eu peguei a camiseta do meu amiguinho Joguei na construção E derrubei a metade do muro que foi construído É, me arrependo hoje Mas aquela hora é coisa de criança, né Então, o pai deles pensa que até hoje Foi ele que derrubou o muro Eu nunca bati em alguém Um, dois, três, e... Eu já Óbvio, velho, né Já vai mentir Não Eu nunca Nem minha filha Eu nunca bati em alguém Nem filhos, tá Tipo assim Ninguém podia mexer com as minhas irmãs Que eu tava lá socando o pau da barraca Então eu podia ser homem Podia ser mulher Podia ser grande Podia ser pequeno Qualquer coisa Pra defender as minhas irmãs Eu tava lá no meio Enfrentando qualquer um Eu nunca fiz xixi na calça em público Três e... Muitas vezes já perdi a conta De quantas vezes eu fiz isso E você? Então Eu quando era criança só, né Eu tinha uns oito anos Tava estudando na classe E eu falei Tia, deixa ir no banheiro Ela não Tia, deixa ir no banheiro Não Tia, precisa ir no banheiro Ela não Aí Com muita raiva dela Eu podia até ter segurado Mas eu fiz de pirraça Aí Hora que O menino Sentado do meu lado Olhou e falou assim Professora Ela fez xixi na classe Ela falou assim Eu não acredito que você existe Eu olhei pra cara dela E falou assim Aí tá Porque você não deixou ir no banheiro Então quando você não me deixar ir no banheiro Eu vou fazer aqui E eu não vou limpar Que bom Que era xixi, né E não o número 2 Eu nunca paguei mico Ou passei vergonha em público 1, 2, 3 e... Sempre Eu pago mico E faço as pessoas que estão juntos pagar também O que eu achei assim Que não foi muito legal Todo dia eu descia com uma amiga Pro trabalho, né A gente já tinha uns 18 anos mais ou menos Eu e minha amiga A gente sempre tava junto A gente descia O trabalho Pra empresa Aí nesse dia Ela faltou E não me avisou Que ela não ia Aí sempre ela tava com a mesma blusa, né Aí ia descendo uma outra moça E eu tava tipo assim Um quarteirão de distância Achando que era minha amiga E eu Vamos logo Vamos logo Vamos logo Você tá demorando Vamos Nossa Que lerdeza Tartaruga E olha que a moça Pega perto de mim Ai Pensei que era minha amiga Corta o cabelo A blusa é igualzinha E ela ficou bem séria Olhando pra mim Nossa Aí eu pedi desculpa E andei bem rápido Eu nunca invadi um lugar Um, dois, três E tava morando sozinha Só que como minha mãe achou que ele tava muito doente E a mãe achou que ele tava dentro de casa Trancada a porta Eu não consegui abrir E aí tava todo mundo lá, né E eu falei assim Ah, mas isso é fácil de abrir Aí eu peguei Deu um pontapé Porque eu era cheio de querer lutar Na época Na pontapé Na porta do meu tio Nossa fechadura que voou longe Aí entrando lá E meu tio não tava lá Porque a gente achou que ele tava doente Eu tinha morrido dentro Porque ele não respondia Ele não ia pra lugar nenhum E minha tia Falou Minha outra tia falou Ah, ele tá doente Ela não abre a casa Não sai de casa Então foi isso, galera Eu nunca segui alguém na rua Três, três Três Tá falando Ah, então, né Aí tinha um amigo nosso, né Que Ai, tava fazendo umas coisas erradas aí E aí eu falei assim Meu colega Vamos seguir ele Pra ver se ele tá fazendo coisa errada, né Aí a gente seguiu E ele Concluiu que ele tava fazendo coisa errada Então é isso daí Não vou nem falar nomes, né Que não precisa E foi isso, galera Pra ajudar uma pessoa aí Foi só uma vez Você seguiu Mais de uma Eu nunca roubei nada Eu nunca roubei nada Enquentado Aí era eu Meus irmãs Não tinha ninguém em casa Só tinha umas crianças E a gente pegava algumas laranjas lá E é isso, é isso Eu também quero gravar vídeo, gente E como eu era mais velha E como eu era mais velha Eu que levava, né Então era assim Os mais velhos sempre levam É Último Eu nunca xinguei alguém na rua Um, dois, três e... Um, dois, três e... Você nunca xinguei ninguém na rua Você nunca xinguei ninguém na rua Só que não, né Ah, que susto Gente, eu ia desconfiar Como assim? Ah, eu brigava com todo mundo Ah, eu também xinguei Tá, eu... Eles brigavam Mexiam muito com as minhas irmãs Os meninos Porque assim Essa história de Eu sempre estar protegendo as minhas irmãs, né Que assim Assim, se elas arrumavam confusão na escola Aí eu corria atrás do menino Ficava brava com ele Ou porque a gente estava passando E eu e minhas irmãs Num certo lugar E aí os rapazes mexiam Eu ficava brava Tudo porque eu era mais velha Meu pai morreu muito cedo E eu essa história de proteger as minhas irmãs Eu já xinguei pessoas dentro do meu ônibus E... Mas conta por que, né Você chegou dentro do meu ônibus É, eu xinguei dentro do ônibus Porque o ônibus estava lotadíssimo E... E estava entrando bastante É... Idoso, sabe E eu estava de pé E tinha uma galera Que tinha acabado de sair da escola Tipo, muito novinho Aí eu Olhei aquilo lá Todos os arinhos As arinhas subindo E não tendo lugar pra eles Eles estavam procurando lugar assim Não achava Eu fiquei muito brava com aquilo Porque no ônibus tem um... Tem lugares que são preferenciais Para os idosos Mesmo que Já está tudo ocupado É do nosso direito Nossa obrigação Ceder lugares pra eles E... Aí ninguém dava Todo mundo ficava ignorando Fingindo que não via Aí eu fiquei muito brava Comecei a brigar com todo mundo Dentro do ônibus Todo mundo ficou olhando pra minha cara Mas eu falei mesmo Bom, gente Foi isso Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E comentem aqui O que vocês já fizeram de doideira Então, beijos E até o próximo vídeo Vamos!